Muito boa tarde a todos, professor Vitor, muito obrigado pela apresentação, acho acima de tudo somos amigos, portanto a apresentação pode favorecer um pouco o seu amigo. Eu queria também agradecer o Instituto Humanitas aqui da Unicinos e especialmente a professora Ana Carolina Regna aqui da Universidade pelo convite para participar desse importante evento aqui na Unicinos. É sempre um prazer voltar aqui e poder falar com estudantes, professores, enfim todos que vêm para cá para discutir problemas interessantes de biologia evolutiva, epistemologia, história da ciência e assim por diante. O meu tema é um tema muito caro a Charles Darwin e que na verdade o título em parte se refere a uma dificuldade que ele tinha de lidar com o conceito de seleção sexual, as suas repercussões e a aceitação de algumas ideias dele sobre seleção sexual. é isso que eu pretendo tratar aqui. Então, um espinho na cauda do pavão, algumas reflexões sobre essa teoria da seleção sexual. Bom, eu vou primeiro situar o nosso autor que é homenageado de todo esse ano, de todas as universidades que é a parte do mundo, eu acho, né? Como ele conceituava de uma maneira muito simples seleção natural e depois seleção sexual. Por favor. Essa é a única, eu acho que a única passagem, uma das poucas que eu não botei em tradução, porque era tão curtinho o texto aqui. Dá mais um clique, por favor, tá? Isso aqui está no capítulo 4 da origem, a página 81. Essa aí é uma cópia da primeira edição, que está disponível online, para quem quiser, uma versão de PDF, né? Vejam o que ele diz aqui, só para a gente poder comparar uma coisa e outra. A preservação de variações favoráveis e a rejeição das variações injuriosas, eu chamo seleção natural. Certamente, que é o longo do capítulo, ele tentou fazer outras abordagens, modificando um pouco o conceito, mas essa é a maneira mais simples de todas. No mesmo capítulo, por favor, ele vai dedicar cerca de duas páginas da origem das espécies ao tema de seleção sexual. Agora, vamos ver a tradução. O que ele diz lá, né? É uma parte mais para o final do capítulo. Assim como aparecem peculiaridades em um sexo, sob domesticação, e que se tornam hereditárias nesse sexo, o mesmo fato provavelmente ocorre na natureza. E, desta forma, a seleção natural modificará o sexo nas suas relações funcionais com o outro sexo, ou em relação a hábitos de vida diferentes nos dois sexos. Como, algumas vezes, é o caso dos, próximo, por favor, o próximo, é o caso dos insetos. Então, ele diz, né? Isso me leva a dizer algumas palavras sobre aquilo que eu chamo de seleção sexual. Esta depende, não da luta pela existência, mas da luta dos machos pela posse das fêmeas. O resultado não é a morte do competidor mal sucedido, mas pouca ou nenhuma descendência. A seleção sexual é, portanto, menos rigorosa do que a seleção natural. E, com isso, ele já dá uma excelente caracterização desse processo, que é de uma disputa para ele, principalmente de machos, pelas fêmeas. Então, ele está colocando o sexo, as fêmeas, como que fazem a escolha. E os machos disputam essa fêmea, a primazia da escolha. E, ao mesmo tempo, diz que não é um processo tão forte quanto o da seleção natural, pois não envolve morte daquele que não foi bem sucedido. Simplesmente envolve ausência de reprodução ou uma menor taxa de reprodução. Então, ele caracteriza muito bem esse processo de seleção natural. O que eu queria também destacar aqui é que, na origem das espécies, ele já trata desse tema. E não trata de uma maneira muito... são duas páginas, mais ou menos, que ele dedica a esse assunto. Ele vai mais adiante, numa outra obra, que logo em seguida vai aparecer aqui, e desenvolver com muito mais detalhes isso. O próximo, por favor. Então, ele, desde o início, sabia que havia uma grande dificuldade em aceitar esse princípio da seleção sexual, quando comparado ao princípio da seleção natural. O que vem a seguir, que mostra muito bem como ele tinha perfeita consciência dessa dificuldade, é uma passagem muito curta de uma carta que ele manda para seu amigo Asa Gray, que era um botânico americano, onde ele encomenda essa dificuldade. Pode mostrar? E o próximo, por favor. Então, é uma carta de abril, de... aliás, na verdade, está faltando aqui, é 13 de abril, se não me engano, de 1860. Portanto, passavam aí alguns meses da primeira edição da origem. Então, ele está dizendo assim, eu recordo bem o tempo, quando pensar no olho me causava calafrios. Mas eu superei esse estágio de lamentação. E agora, pequenos detalhes de estruturas, frequentemente, me deixam muito desconfortável. A visão das penas da cauda do pavão, sempre que eu olho, deixa de doente. Por que que ele faz esse comentário, né? Por quê? Aceitar que o olho, com toda a sua grande complexidade, era uma estrutura altamente importante para o seu possuidor, e que teria se modificado via seleção natural, isso todo mundo aceitava, ou uma grande parte dos naturalistas da época conseguia aceitar essa explicação. Agora, uma característica como a cauda do pavão, que não traz, em princípio, qualquer benefício do ponto de vista de sobrevivência, ao contrário, eventualmente, até uma cauda longa e vistosa poderia ser muito boa para que os predadores detectassem esse indivíduo. Então, tem um dilema, tem um espinho nessa cauda do pavão aí. Como explicar isso? A evolução, a modificação disso ao longo do tempo. Esse é o problema central da seleção sexual. Próximo. Próximo, por favor. Então, na obra, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que é de 1871, a primeira edição, eu acho que tem a tradução, pode nisso. Ele vai dizer o seguinte, que estamos aqui preocupados apenas com aquele tipo de seleção, que eu chamei de seleção sexual. Esta depende das vantagens pelas quais certos indivíduos têm sobre outros do mesmo sexo e espécie, exclusivamente relacionadas à reprodução. Eu acho que o próximo slide trata isso. Então, essa obra, na verdade, ela está dividida em duas grandes partes. Uma, a primeira parte, que é sobre a origem dos humanos, onde ele procura situar a origem no continente africano, baseado em dados de biologia atual e também da existência de alguns fósseis no continente africano, fósseis de primatas. E essa primeira parte tem sete capítulos, exclusivamente em relação à evolução humana. A segunda parte, que se intitula Seleção Sexual, ela tem 14 capítulos, e com três capítulos finais sobre seleção sexual no humanos. Então, a gente pode ver já quantitativamente que a obra tem uma ênfase muito maior em seleção sexual do que mesmo em aspectos da evolução humana, de origem do homem, e modificações ao longo do tempo. Então, parece que o peso maior que ele deu já era sobre seleção sexual. Dois terços do livro são sobre seleção sexual. O próximo, por favor. Bom, neste livro ele vai dedicar, como dizia, 14 capítulos a esse tema, e, portanto, ele vai mostrar para o leitor uma série muito grande de evidências empíricas. Ele, na verdade, trata de todos os grupos de animais onde havia alguma forma de evidência de diferenciação entre os sexos, diferenciação essa que extrapolava a mera, o mero dimorfismo sexual. Outras diferenças sexuais que não poderiam ser simplesmente explicadas pelo dimorfismo sexual. Próximo, por favor. E o texto ali. Então, sobre cada grupo de animais, aqui é um capítulo sobre... E o texto ali.